Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. E meninas, o vídeo de hoje vai ser um tour pela loja da Rene e também Riachuel. Ai meninas, fui na Rene e tem muita novidade em calçados. Pirei, né? Porque a Rene, vocês já sabem, né? Sempre lançam peças bem bonitas. Mas antes de começar aqui, minha gente, se você não for inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Já deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou começar pela loja Riachuelo. Ai meninas, tem muito calçado bonito. Esse daqui eu não gosto, sabe? Não acho bonita essa modelagem. Olha só, eu não gosto, acho que... Ah, pra ser confortável, sabe? Um calçado confortável. Tá nessa vibe mais em verão também, de palho, valor R$ 139,90. Mas eu não gosto da modelagem, sabe? Acho muito despojado. Ai, mas essa daqui tá tão fofa, gente. Tem esses dois nós, né? A tira com nó, toda estampada. Ai, linda demais, bem fofinha. O valor R$ 89,90. Ai, maravilhosa essa. Essa daqui já é um tamanquinho. Tá vendo aí, né, gente? Os calçados já estão vindo aí com essas... Com essa proposta mais primavera-verão, com esse detalhe de palha. Olha só o salto. Bonito demais esse também, tá? Amei. O valor R$ 119,90. Tem esse detalhe em acrílico, né? Ai, esse tamanho que tá lindo demais, misericórdia. Salto fino alto. O detalhe aqui, que é tipo palha, né? Por todo o calçado. E o valor R$ 119,90. Ai, o que eu mais amei foi esse. Tá lindíssimo. Essa sapatilha aqui parece sapato de vovó, né, gente? Ai, acho tão lindo, tão fofo. O valor R$ 99,90. A cor tá linda. Esse rosa. Bem cheguei. Um rosa, assim, bem intenso, né? Gostei demais. E confortável, né, meninas? Essa sandália também tá linda. A cor tá maravilhosa. Tá vendo aí, né? O verão. Vai ser um verão bem colorido. Aqui tem esse detalhe do salto dele. Ser nessa proposta de madeira e redondo. Bonito demais. Essa daqui é a Marla Tornozelo. O valor R$ 139,90. Ai, adorei. Bonita, tá? E vamos aqui, gente, procurar o que tem de novidade. Ai, esse sapato aqui eu já mostrei. Deixa eu ver se tá na promoção. Acho que não tá, não. Ah, não tá, não, gente. R$ 119,90. Tá na promoção, não. Que pena, né? Ai, essas daqui são lindas também. Gostei da cor. Um lilás bem clarinho. Clarinho mesmo. Tem esse detalhe de tiras, né? Que são duas tiras aqui na frente. E bem legal, gente, que aqui você só enfia o pé. Tá vendo? Não tem nada pra botoar. É só enfiar o pé. Linda demais. É... O valor dessa daqui... Um momentinho só, que eu não tô achando. Achei. R$ 79,90. Tá com preço bem barato, né? Gostei. Ai, essa daqui... Eu sei que tem muita gente que gosta. Que é confortável. Ai, gente, mas eu acho muito feia. Não acho bonita, não, tá? Talvez um dia eu pague minha língua, né, gente? Eu venho comprar um calçado assim. Mas, atualmente, né? Hoje não acho bonita, não. O valor R$ 89,90. Confortável, né? Mas não é bonita. Vamos agora pra essa daqui. Ai, essa sandália aqui é uma clássica, né? É um calçado clássico. Sempre tem em todas as lojas. É um calçado assim, que dá pra gente super usar com qualquer look. Porque, né? A gente combina com tudo e é confortável. O valor R$ 89,90. Essa daqui já é branca. Eu amo calçado branco. Ai, tá linda, tá? O salto redondo. Ela é da Visano. Ela tem esse salto redondo, invernizado. Toda branquinha. Bonita. Olha só o bico folha aqui. Ai, meninas, linda demais. Amei essa daqui também. O valor não tá aqui, ó. Não. R$ 109,90 o valor dessa daqui. Bem bonita. É, agora vamos pra liquidação. Essas daqui estão na liquidação, minha gente. Bico fino, toda pretinha. É uma sapatilha, né? Ai, gente, linda, tá? Pra gente usar no dia a dia. É uma ótima opção. E o valor, ó. Ótima opção esse valor. R$ 39,90. Barata demais. Adorei. Essa mulha aqui tá bem bonita também. Olha só. Enfiou o pé, tá pronta. Lindíssima. E o valor mais bonito ainda. R$ 39,90. Adorei, tá? Linda demais. E calçado da Visano, gente? São calçados de muita qualidade, né? Eu adoro. É... Essa outra aqui já tem esse detalhe que fica tipo torcido aqui na frente. Bico fino. Eu gosto de calçado assim. Bico fino. O valor R$ 39,90. Barata demais, tá? Pena que não tem meu tamanho, tá, gente? Não tô com muita sorte, não. Olha só essa daqui. Animal Print. Bico fino também. E eu tô bagunçando trem aqui tudo. O valor dessa R$ 59,90. Bonita também. Não gosto dessa fivela aqui em cima, não. Mas é uma proposta bonita. Ah, essa daqui, né? Mais masculina. O designer dela, né? R$ 79,90. Mais bonita, tá? Ah, e essa daqui tá linda. Nós já mostramos ela pra vocês. Só que hoje ela tá na liquidação. Vou mostrar de novo. Linda demais. Bico fino. Tem esse detalhe, né? Nessas pedras com esse vinil. Lindíssima. Super moderna, né? E bonita, gente. Isso aqui combina qualquer coisa. E deixa qualquer look arrumado. O valor dela é R$ 79,90. É, poderia tá mais barata, né? R$ 39,90. Seria mara. E pra quem gosta de tênis, tem essa opção aqui, ó. Com essas pedras, né? Que deu um estilo a mais pra peça. Deixou o calçado mais bonito. A cor também tá bem linda. Olha só, gente. É só enfiar o pé. Não tem que tá amarrando nada. Eu adoro calçado assim. Que tem essa praticidade. E o Animal Print não poderia faltar nesse vídeo, né? Já mostrei o Animal Print. Vou mostrar de novo. Esse tênis tá lindo. Maravilhoso. R$ 99,90. Super estiloso. É bom a gente ter um tênis assim mais diferente, né? Na nossa sapateira. Cheguei na Riachuela aqui agora. E olha só, minha gente. Os manequins. Já nessa proposta aí. Primavera, verão. Olha só essa saia midi toda rendada. Cintura alta. Bonita. Gostei, né? Nessa cor bem clarinha. É tipo um creme. A proposta do look dá com tênis, né? E essa blusa também amei demais. É manga bufante, decote quadrado. Um look assim todo clarinho. Agora. É... Esse look aqui achei bem bonito, tá? Essas cores aí. Tipo um tie-dye, né? Esse vestido aqui. Uma proposta assim mais despojada também. Essa bolsa tá linda, viu, gente? Ai, nossa. Tô esperando essa bolsa entrar na promoção. Só que ela nunca entra. E eu, hein? Olha só. Outra proposta aqui também nesse tie-dye. Agora um conjuntinho, né? Um short. Bonita essa proposta do laranja, né? Ficou bonita com azul. Gostei, tá? É... Eu não tô mostrando mais de longe, gente. Porque, né? Tem muita gente na loja. Pode pegar o rosto das pessoas. Eu não gosto. É... Olha só o valor. 59,90 do topzinho. Tá vendo? Tem amarração aqui na frente. Alcinha fina. Bem lindo. Adorei. Proposta assim mais praia, né? Eu gosto desse look assim mais pra usar na praia. A saia tá linda também. O valor 119,90. Dá pra usar como saída de praia, né? Aquela saia ali. Mais um lookinho aqui. Essa daqui já com a camisa. E com esse short. Que é um short todo estampado. Só que nessa estampa assim mais discreta, né? Cintura alta. Olha só. Essa camisa tá bonita. Decote em V com os botões ali na frente. O short é uma viscose, o material dele. E a manga da blusa aqui é a manga comprida. Gostei, tá? Um bonito look. Olha só. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Essa blusa aqui. Bonita também, sabe? Decote em V. Ó. Mais embaixo. Ela tem tipo um elástico. E vamos pro valor dela aqui. 89,90. A coleção nova é assim, mais carinha, né, gente? Olha só essa daqui. Mesma proposta da outra. Só vai mudar a cor. Eu gostei das duas. As duas bem lindas. Bem verão mesmo, tá, gente? As peças daqui da Riachuelo. Esse vestido aqui lindo também. Bonito demais, tá? Todo estampado. Bem colorido. Decote quadrado. A manguinha um pouco bufante. E olha só a bolsinha que eu quero aqui de novo. Ai, gente. Será que ela tá na liquidação? Hum. Se tiver, eu acho que ela tá um pouco carinha ainda, tá? Mas olha só. Aproximando pra vocês verem aqui os detalhes. A bolsa tá de 89. Caiu um pouquinho o valor. Vou esperar mais um pouco, tá? Pra ver se ela vai ficar mais baratinha ainda. É... Vou mostrar pra vocês algumas blusas aqui. Essa blusa aqui é bem linda. Toda estampada. Só que uma estampa bem neutra. Bem discreta. Amei essas folhagens. Aqui mais embaixo tem essa amarração. Decote em V. Eu gosto das blusas daqui. Que são blusas, assim, bem bonitas. Mas diferentes. Olha só o valor. 79,90. E atrás, minha gente, ela não tem nenhum detalhe. Bonita. Gostei, tá? Essa outra aqui mais básica, né? Toda verde. Um verde bem escuro. A malha dela tem tipo uma textura. Tem um decote em V também. E o valor dessa peça aqui, meninas, ó. 39,90. Vou mostrar pra vocês. 39,90. Ai, meninas. Tô com minha sacolinha aqui da CEA na mão. E toda hora ela fica aparecendo aí pra vocês, né? E os comprinhas na CEA. Depois eu mostro pra vocês em algum vídeo. Olha só essa calça. Gostei, tá? Uma calça jogger. Mas pra aquele estilo mais despojado. Quem tem esse estilo mais despojado. Arrasa com essa calça, tá? Tem elástico aqui no tornozelo, né? Tem elástico também na cintura. Esse cinto que caracteriza mais aí a corda. E o valor, 139,90. Uma peça aqui que fica mais despojada. Fica bem larga no corpo. Ela tem bolsos aqui atrás. Gostei da cor dela. E vamos agora pra esse short aqui. É um short jeans, só que é naquele jeans mais maleável, mais molinho. Bem confortável. Tem bolsos aqui na frente. Cintura alta. E o valor desse short, gente. Deixa eu dar uma focada pra vocês verem. 89,90. Eu acho caro, gente. Um short assim por 89,90. Não acho barato, não. Mas é uma peça bonita. Ah, e essa blusa, lindíssima. Ó. Maravilhosa essa blusa demais. O tecido dela tem uma textura branquinha. Ai, gente. Linda demais. Transpassada aqui na frente. Bem arrumadinha, né? Qualquer peça que você coloca na parte de baixo, você já fica super arrumada. Porque a blusa já te proporciona isso. Ó. Vai tela de outras cores. Essa daqui, é... Esse tom terroso. É um laranja, né? Bem escurão. Bem fechado. Deixa aqui nos comentários qual vocês preferem. E vai ter a rosa. Não. Tenho que mostrar a rosa pra vocês. Linda demais essa rosa. Qual vocês acharam mais bonita? A branca ou a rosa ou a laranja? Olha só o valor. 89,90. Vamos agora, minha gente, pra esse vestido aqui. Uma peça longa. Bonita, tá? Não. Agora, na primavera e verão, a gente vai usar demais, tá, gente? Estampa, vestido. Vestido é uma peça que deixa a gente super confortável, né? Uma peça única. Se a vestido tá pronta, não tem que tá pensando em nada. Esse daqui é muito maravilhoso. Tem esses babados aqui. A cor dele tá linda. É... Tem elástico na cintura também. Ai, gente, maravilhoso. Eita, que o vestido caiu aqui. Misericórdia. Vocês já repararam que as blusas da Riachuelo sempre são essas blusas bonitas? Mais arrumadas? Ai, gente, eu adoro as blusas de lá. Porque sempre tem um tchan a mais. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças ou calçados vocês mais gostaram. Já se inscreva no nosso canal se você não for inscrita. E corram pra me seguir no Instagram. No Instagram nós ficamos mais próximas. Eu também posto lá, né, ideias de looks. Então corram pra me seguir. Beijão pra todas vocês. E fiquem...